E aí galera, quem lembra desse carro aqui do penúltimo Velozes e Furiosos? Pois é, esse carro aqui foi mexido pelo Van Diesel e virou um ícone do último filme, do antepenúltimo filme, vamos dizer assim. Então, manos, hoje a nossa missão é simplesmente pegar esse carro e tentar fazer ele correr com máquinas. Já que o Toretto conseguiu fazer ele virar um carro de 5 segundos só com o Superbond e o esparadrapo, por que eu não consigo fazer ele matar um centenário ou passar o Serol numa McLaren Senna? Então, mano, é isso que você vai ver no vídeo de hoje, já senta o dedo no like, meu amigo, porque o Microsoft está na área, beleza? E, mano, voltamos agora com 3 vídeos por dia, às 10 horas, às 15 horas e às 8 e meia, beleza? Então, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, porque a gente vai tonar esse carango aqui. É um Chevy, mano, eu acho que é o Chevy aqui, eu tenho que olhar o nome dele aqui. Vamos dar uma tonada nele, mano, e ver o que a gente consegue fazer. Lembrando a vocês, mano, é um 949, é um 949, um Chevy 949FF, mano, e a gente tem que fazer ele virar um monstro das quebradas, tá ligado? Não sei como é que a gente vai fazer isso, se o Van Diesel conseguiu com esparadrapo e uma fita isolante fazer ele ganhar de um carro que estava novinho, por que eu não vou conseguir com todas as peças aqui, né, mano? Então, vamos começar aqui, ó, primeiramente, já vamos trocar a transmissão, é a vida, vamos botar um 4x4, porque não tem jeito, né? Vou ter que lançar um 4x4 pra ganhar em cima desses carros aí. Olha, ele tem para-choques, o carro não tem nem frente, dá pra você ter colocado um para-choque. Eu vou colocar esse para-choque, mano, porque ele vai precisar de muita dirigibilidade, afinal de contas, há centenárias esses carros fortes que eu tô falando pra vocês, né? São carros que têm, sim, uma dirigibilidade, então eu quero, sim, colocar aqui tudo que eu puder, né, pra manter esse nível. A gente tomou benga aí no último vídeo, se eu não me engano, foi o da Kombi, né? E, mano, depois você assiste pra você ver, a gente poderia muito bem ter mexido um pouco mais na dirigibilidade dela, mas, infelizmente, não deu certo. Vamos aumentar aqui as talas dos pneus, porque as larguras, né, porque eu preciso de estabilidade, irmão. Não é só motor, não, tá ligado? Essa rodinha tá bonita, né, mano? Deixa eu ver se tem uma mais leve aqui. Tem, tem uma mais leve aqui pro bichão. Deixa eu ver se tem uma, essa aqui é a mais leve, menos 11, mano. Vai ter que ser essa aqui mesmo, entendeu? Vamos tentar colocar, mano. Eu tô tentando fazer o possível aqui pra esse carro se sair muito bem, né? A largura, mano, acho que eu não vou mexer com largura, não. Vou mexer com a largura da traseira, tá ligado? Isso. Aí, ó. Menos pneu, mais estabilidade. Mais pneu, menos estabilidade. Acho que vai ficar bom. Eu acho que vai ficar legal. Beleza. Já mexemos aqui. Vamos mexer aqui, colocar todo tipo de, de, todo tipo de transmissão. Então, tudo que tiver aqui, mano, eu vou colocar, beleza? Agora chegamos na parte do motor, galera. Vamos colocar tudo de bom aqui. Eu acho que ele já tem um turbo, né? Olha o tamanho ali do caracol que tá ali, azul. Olha ali, tem um caracol azul aqui, ó. Gigantão. E eu acho que tem outro caracol aqui atrás. Eu acho que ele é biturbo, hein? Sei não. Tá bonito esse motor ali dele, velho. Tá sujo, mas tá legal. É um V8 ali, né? É um V8, pelo que eu tô vendo aqui. Cabuloso. E um turbão aqui do lado. Beleza. Vamos lá. Quem lembra desse vídeo aí, mano? Eu não posso colocar as cenas do filme, mas esse carro aqui, ele teve o que falar, né? O disco, os esparadrapos lá, um pedaço de nada lá, resolveu o bagulho. Vamos lá. Mano, ele ficou R834. É uma boa? É. Mas eu acho que a gente consegue mexer um pouco mais aqui. Vamos tentar mexer na relação dele. Deixar a relação... Apesar que a relação não tá mudando muita coisa. Mas tá valendo. Alinhamento, divergência. Barra de estabilizadora. Colocar a dianteira um pouco mais rígida. A traseira um pouquinho. Beleza. Tranquilo. 21 centímetros do chão. Amortecimento. Aerodinâmica. Vamos colocar ele um pouco mais pra curva. A parte dianteira. Porque, mano, ele vai precisar fazer curva, tá ligado? Não sei se eu vou conseguir deixar ele de um jeito bom. Mas eu acho que ele vai ficar um pouco mais no chão. Diminuir aqui um pouco da pressão dos pneus também, pra ele ter mais aderência. Beleza, mano. O carro tá aí. Tá ligado? Vamos ver se a gente vai dar conta. Partiu. Mano, vocês lembram que o primeiro vídeo que eu tentei fazer, a dificuldade dos gravatares eu não tinha mexido. Por isso ficou muito mais fácil. Então agora a gente vai colocar aqui no invencível e vamos ver qual vai ser a posição que esse carro vai chegar. Demorou, mano? Façam suas apostas. Ele vai dar bom? Vambora, mano. Já coloquei aqui aquelas quatro voltinhas e vamos ver o que a gente vai fazer, irmão. Meu Deus do céu. Tomara que ele esteja bem. Lembrando que a gente tem duas chances. Uma a gente corre, vê como é que ele tá. A segunda a gente tuna ele um pouco melhor, né? Vê qual que são os erros dele e faz de novo. Beleza? Vambora, mano. Estamos aqui em Indianápolis, Motospeed Way, mano. Aquela pistinha nossa. Vamos ver aqui quais são os carros que vai vir pra gente. Eu estou com medo, hein? Vamos dar uma olhada aqui no grid de largada, rapaziada. Temos aqui, então... Pera aí. O grid de largada. Huracan que não deixa faltar um RG7 bagunçado. E, mano, um Jaguar XK, um Bentley. É, mano. E uma Ferrarizinha bem pequenininha. E um postzão que não pode faltar também, né, mano? Mano, e aí? O que vocês acham? Façam suas apostas. Vambora. Vou tentar jogar o que sei. Beleza? Apesar que esse carro aqui é foda. Mas vamos lá, mano. Caramba. Estamos em sétimo. Olha que legal. Caramba, mano. A arrancada do bicho é descomunal, hein? Vamos ver. Quero ver na curva como é que vai se sair. É. Na curva a gente perde bastante. Mas o carro está bem na mão, mano. É porque também... Se a gente conseguir chegar em quarto aqui com ele, ele está na mão, mano. Olha, eu fiz ele de um jeito... Vambora. Acelera, meu filho. Acelera. Tem que buscar esses caras. Vambora. Caramba, mano. O carro está correndo, velho. Pedaço de nada, mas está correndo. Cadê os outros carros? Pô, eu tinha que ter saído em último. Por que eu saí em sétimo? Toda vez eu saio em último... A gente tem que botar em último para ver, né? Caramba, os quatro ali sumiu, velho. Quarto colocado. É. Mas nem arrancado o bicho vai embora, viu, mano? Você está louco. Vai embora, filho. Bora. Ele ainda não chegou a 300, mano. Vamos embora. Temos quatro voltas. A gente ficou bem sozinho, né? Por ter largado em sétimo. Tive que dar uma cutucada no freio ali. Tem um caranguinho vindo ali doidado, velho. É, mano. Eu estou fazendo o possível. Quarto colocado aqui no Invencível para nós está de graça. Vamos embora. E os caras estão tomando distância. E tem dois, tem três aqui na minha frente, aqui, atrás de mim, aqui, que está pesado. Eu estou com medo de deixar esses caras passarem e não conseguir voltar mais. Ai, não bate não, não bate não. Boa. Caramba, os caras estão pegando vácuo, mano. O Zenvo está vindo como um satanás, ó. Eita! Não, pô. Nossa posição é a quinta. Não, é a quarta. Nós vamos ficar na quarta. Pô, Zenvo. Qual é, Zenvo? Ô, o Zenvo fez nós bater. Quase nós bateu, mano. Vou atrás do Zenvo. Vai ficar assim, não. Vai ficar assim, não, do Zenvo. Caralho, o Zenvo está indo embora, mano. O Zenvo pegou aqui uma veloura e sumiu, irmão. Poxa, mano. Eu achei que esse carro ia dar mais bem, hein. O Fusca está... O Fusca está bem melhor, mano. Vocês lembram do Fusca? O Fusca passou até centenário, meu irmão. Respeita. O Zenvo não está longe, não. Estamos aí na terceira volta, velho. É, mano. Quinto colocado. Largamos o sétimo. Estamos no lucro de duas posições, né. Nossa, tem uma galera, velho. Eu estou no comboio gigantesco aqui. Pô, velho. Eu achei que esse carro aqui ia aguentar mais benga. Pelo menos os carros da Nasca, ele deu benga. Velho, ele está muito na mão. Vou botar no interior aqui dele para vocês verem. Caramba, se liga. Tudo enferrujado, Zé. Os carros estão na bota, velho. Ó, não tem nem porta o bagulho. Bora. Trezentão, trezentão. Chega o trezentão para mim. Isso. O freizinho dele está bom. Não está ruim. Colocamos um câmbio de seis marchas nele. Ó. A parte da frente dele não tem nada. É, passou mais um. Não, esse aqui eu vou ter que buscar. Caramba, velho. Não, eu vou buscar. Aquele ali eu busco. Aquele ali eu busco. Uou! Ai, irmão. Quinto colocado, velho. Quinto colocado. Aí eu falo para vocês. Manos. O carro jogou muito. A gente colocou ele com bastante velocidade. A gente pode colocar ele um pouco mais. Ó. O primeiro fez cinquenta e sete. Né? O primeiro fez cinquenta e sete. A gente fez cinquenta e oito. Né, mano? Está cabuloso. Tem gente ali na... Ó. Tem gente que fez menos que a gente. Mano. O que vocês acharam? O carro está top? Tá. Mas eu acho que dá para melhorar alguma coisa. Eu acho que dá para melhorar. Beleza? Vamos melhorar ele. Ó. Cheguei em tunagem e aprimoramento. E de cara já estou vendo uma sexta elemento ali atrás. Meu Deus do céu. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, mano. Ele está dando 314. Tá bom? Tá. Mas aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. É... Eu vou tentar me arriscar um pouco mais. Em vez de eu botar curva, vou tentar colocar um pouco mais de velocidade. Ele vai ficar um pouco meio retardado. Mas eu acho que ele vai atingir velocidades maiores e vai conseguir fazer mais ultrapassagens. Pensa comigo. Vou... Vou... É arriscar mesmo. Tem que arriscar. Temos duas chances. Chegamos 1.5. Então, mano. Eu acho que dá para a gente fazer. Vamos ver qual que são as novidades de agora. Ahn... Ainda está carregando. Mas vamos lá, ó. Eita porra. Desculpa o palavreado. Mano, temos aqui agora uma galardo. Temos outra galardo. Galardo, galardo. Um focus. Uma sexta elemento. Galardo, galardo. Um focus. Galardo, um focus. Galardo, um focus. Galardo. Eita preula. E o primeiro é um focus. Galardo, galardo, um focus. Mano. Agora a gente vai andar contra Lamborghinis. É... Vai ser cabuloso. Eu queria arrumar um jeito de tirar o meu grid de largada, mano. O que que eu estou... Eu não estou entendendo por que que eu estou em primeiro ali, mano. Chegue em cinco primeiros. Por que que eu estou em quinto ali, velho? Eu tinha que estar em menos. Eu tinha que ser menos colocado. Aí, sétimo. Fui para sétimo. Não tem como abaixar, não. Não tem como abaixar para mais, não. Eu largava em último, não era? Procurei aqui e não consegui chegar em último. Vamos ficar em sétimo mesmo e ver o que que acontece. Esse Forza todo dia atualiza. Eu não sei porquê. Mas está valendo, ó. Temos... Nossa Senhora. Temos um monte de focos, um monte de sexto elemento. E vamos embora. É... Os focos eu acho que não dá conta, não. É... Mas de curva... Eu estou pecando. Opa! Os caras se estranharam ali. Não entendi porquê que vem esse menino de focos, não. Sexto elemento está tudo ali na bota. Sexto elemento vai passar todo mundo aí. Fica vendo. Enquanto isso, eu tenho que tomar distância desses caras. Ó! Ó o bicho vindo, moleque. Ele está com mais velocidade, ó. Está chegando a 300 mais rápido. Mas ainda não é o suficiente. O primeiro está longe. Poxa! Estava bem achando que as lambas iam chegar, mano. Quem que é esses runicórnio aí? Vou fazer um runicórnio desse aí para ver. Tem que abrir mesmo, não. Ah! Bati. Nossa, já tomei uma chapuletada já. Aí não, mano. É, ele ficou sem curva, galera. Sem curva nenhuma, tá ligado? Bora. Tive que jogar na marcha. Caramba, mano. A sexto elemento até agora não passou esses bichos? É, fi. Nasce na arrancada da nós, viu? Vocês me desculpem. Mas é que dá eu, irmão. Vou tentar fazer uma arriscada louca ali, ó. Na quarta volta... Na terceira volta eu vou tentar arriscar um bagulho diferente. Caralho, os runicórnio estão tudo aqui, mano. Os focos incabulosos. Caramba, o K-Block está andando junto. O K-Block e os irmãos gêmeos dele, né? Bora, fi. Bora tentar buscar esses caras, mano. Pelo menos um segundo. Pelo menos um segundo eu tenho que buscar, velho. Boa curva. Essa curva aqui foi top, velho. Tem um aqui na minha bota, velho. Aí. Vai. Acelera, irmão. Puxa. Puxa que é de uva. Puxa que é de uva. Ele já está jogando por lá, né? Acho que foi a trombadinha que os caras deu. Pô, mano. Eu não pego o cara, velho. Mas também eu estou querendo que viro o deflash. Não. Nós estamos pegando devagarzinho. Nós estamos pegando aí devagarzinho. Acelera. Ah, mano. Vou bater. E eu jogo na frente mesmo que eu sou sujão. Tem uma sexta elemente pacou de farol pocado ali. Pô, mano. Tem que fazer uma curva perfeita pelo menos. Não é possível. Não posso arriscar, mano. Que toda vez que eu arrisco, dá ruim. Vambora. É, mano. Os dois distanciou. Não posso deixar passar, não. Bater no mesmo lugar. A sexta elemente, velho. Vem então, doida. Vem então. Vem então. É, a sexta elemente não aguentou, não. Mano. Fizemos 58, 392. Aquela outra a gente fez quanto? Foi 58 também? Foi 58 que a gente fez a outra? Deixe nos comentários aí qual foi o tempo da primeira corrida. E qual foi o tempo da segunda. E qual das duas foram melhor, beleza? Mano, a gente vai pegar por esses tempos aqui. Pra fazer um próximo carro. Porque ficar passando os carros é legal. Mas, mano. Não sei o que tá acontecendo. Com o bagulho ficou bem mais frenético, beleza? Mano, deixe nos comentários aí qual será o próximo carro. A gente tem Fox, tem Golf. Tem um monte de carro legal. Tem Fusca. O Fusca a gente já fez. Tem um Fusca novo. Vou fazer pra vocês, beleza? Mano, quero 3 mil likes nesse vídeo. Muito obrigado. Tamo junto. É nóis. Valeu e fui!